Neste problema, nós vamos calcular a integral de Fourier do sinal representado por esta função. f de t igual a t quando t está entre zero e a e vale zero quando t é maior do que a. Graficamente, nós temos o seguinte. A integral de Fourier é dada pela seguinte expressão. Os coeficientes a e b são dados da seguinte forma. Os coeficientes a e b são dados a seguir. Notemos que a nossa função é definida somente para t maior do que zero, ou seja, só nos interessa o sinal a partir de t igual a zero. Por isso, nós devemos escolher alguma extensão par ou ímpar para este sinal para que seja possível fazer a representação em termos de uma integral de Fourier. Nós vamos escolher uma extensão par, ou seja, o nosso sinal tem a seguinte forma. Embora esta extensão não faça parte do sinal original, isso não importa porque nós estamos interessados somente no comportamento da nossa função para t maior do que zero. Sendo f de t par, nós temos aqui o seguinte. Esta função, a de ômega, agora pode ser escrita como aqui nós temos o produto de uma função par vezes uma função par. Então, isso aqui pode ser escrito como 2 sobre π vezes a integral que agora vai de zero até infinito f de t cosseno de ômega t dt. Aqui nós temos o produto de uma função par por uma função ímpar integrado de menos a mais infinito. Isso aqui dá zero. Façamos o cálculo deste coeficiente a de ômega explicitamente. Então, a de ômega é igual a esta expressão que é 2 sobre π a integral agora é de zero até a, porque a partir de a a função vale zero. f de t vale t neste intervalo. Então, vou escrever simplesmente t cosseno de ômega t dt. Esta é uma integral que pode ser resolvida por partes de modo que eu vou calcular aqui separadamente a integral indefinida t cosseno de ômega t dt. eu vou chamar a função t de u e cosseno de ômega t dt vai ser dv. Então, isto aqui é uma integral u dv que é igual a uv menos a integral de v du. ou seja, o e t dv é cosseno de ômega t dt então du é igual a dt e v é seno de ômega t dividido por ômega. A nossa integral, então, torna-se u que é t vezes v seno de ômega t dividido por ômega menos v du seno de ômega t sobre ômega du que é dt que é igual a t seno de ômega t dividido por ômega menos a integral de seno a integral de seno é menos cosseno então vou colocar aqui mais cosseno de ômega t dividido por ômega já tem um ômega aqui dentro então vai ficar dividido por ômega ao quadrado. avaliando agora esta integral entre zero e a nós temos o seguinte a vezes seno de ômega a dividido por ômega menos agora seno de zero que é zero mais cosseno de ômega vezes a dividido por ômega ao quadrado menos cosseno de zero que é um portanto lembrando que eu só preciso do fator 2 sobre pi para definir o a de ômega nós temos que a de ômega é 2 sobre pi vezes esta expressão e a nossa integral de Fourier que é uma integral do tipo cosseno tem a seguinte forma esta é uma solução para o nosso problema nós poderíamos também ter usado uma extensão ímpar de modo a obter uma integral de Fourier do tipo seno eu deixo isso como um exercício nós também como já fizemos antes podemos obter algumas identidades integrais lembrando que f de t tem a seguinte forma eu deixo isso também como exercício